Música Telespectador Amigo, boa tarde, estamos no ar com o programa Palavra Aberta, hoje é exatamente segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, primeiro programa Palavra Aberta da semana na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha. Você está na TV Assembleia e também na Rede Mundial de Computadores, o endereço eletrônico, tvassembleia.org, reprise logo mais às 10 horas da noite ou às 22 horas, como alguns preferem, sempre temas de repercussão geral e mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos. Temas entrevistados de hoje, apoiar, alimentar, prestar assistência, fazer todas essas questões envolvendo as pessoas com qualquer tipo de câncer. O projeto Alertar, esse projeto envolve uma equipe multidisciplinar para falar sobre o projeto Alertar e também sobre as ações na rede feminina de combate ao câncer. O programa Palavra Aberta recebe a vice-presidente da instituição Gracinha Andrade. Segundo tema e segundo entrevistado, destaque no Enem tradicional, destaque também no Sisu Enem para apenados. Piauí, que foi divulgado hoje, mais uma vez ocupa aí uma posição de destaque no cenário nacional, em todo o Brasil. Para falar sobre essa conquista, o programa Palavra Aberta recebe a coordenadora de ensino nas prisões, Júciara Valente, coordenadora de ensino nas prisões da Secretaria de Estado da Justiça. É aquela que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, coordenadora. Boa tarde. Então, mais uma boa notícia para o nosso querido estado do Piauí. Com toda certeza. Esse ano, o Sisu, graças a Deus, nós tivemos 100% de aumento nas notas dos nossos reeducandos. É um resultado muito positivo. A Secretaria de Justiça, muito feliz com o resultado de um trabalho ao longo do ano, onde a Secretaria de Justiça, em parceria com a Secretaria de Educação, vem ofertando o preparatório para o Enem e as revisões também PPL que acontecem nas unidades prisionais. E isso se deve a esse resultado tão exausto, né? De 18 reeducandos no ano de 2016 e em 2017 nós tivemos 36 aprovações aí aptos a concorrerem às vagas do Sisu. Agora, as revisões elas acontecem, quantas revisões por antes? Olha, as nossas revisões elas estão aumentando, né? Ao longo dos anos. A gente expandiu para o interior, para as unidades do interior, que o ano passado só aconteceu, em 2016 só aconteceu em Parnaíba. E esse ano a gente conseguiu levar a revisão até para a nossa casa de detenção, São Raimundo Nonato, né? A nossa CDP de São Raimundo, que é um sistema mais, uma segurança muito maior. E a gente levou também para a penitenciária de Floriano, para a penitenciária de Picos, para a penitenciária de Parnaíba. E nós estamos cada vez mais investindo na educação porque nós sabemos que através da educação nós conseguimos resgatar essas pessoas que cometeram um ilícito no passado. Além das aulas, também distribuição material, né? Sim, nós temos, além da educação regular que acontece em nove unidades prisionais, nós temos também esse material que é distribuído em todas as unidades, porque as 14 unidades prisionais, elas participam tanto do Enem PPL quanto do Enseja. E esse ano de 2018 nós temos aí a novidade que é a penitenciária de Campo Maior, que nós já estamos organizando todas as ofertas de ensino que tem dentro hoje das unidades prisionais para esta nova unidade que é uma penitenciária. Agora é um trabalho que requer uma atenção especial, né? É, requer realmente é uma missão. Primeiro, eu acredito que todas essas pessoas que estão envolvidas no sistema, elas precisam acreditar. As pessoas privadas de liberdade, elas estão ali aptas realmente a terem pessoas que acreditam que elas são transformadas. Então, o nosso trabalho não é fácil, mas é um trabalho coletivo, é um trabalho de pessoas que realmente acreditam no ser humano e que todos nós somos passíveis de erros. Então, a gente está ali dando a oportunidade e fazendo valer o direito, porque a educação nas prisões não é um ócio, você não está ali para fechar um ócio. Pelo contrário, nós estamos apenas fazendo cumprir uma política pública regular de direito que o fato de estar atrás das grades não impede que a educação chegue até eles. Então, a Secretaria de Justiça realmente tem como seu pilar, né? Dentro da ressocialização, a educação como uma ferramenta imprescindível. Para a senhora, o que significa como gestora e cidadã fazer parte dessas ações? Olha, para mim é essencial. Certo. Você gosta muito de realizar esse trabalho, né? Eu já sou uma educadora, né? Eu entrar dentro do sistema prisional realmente, para mim, tem sido uma missão, uma missão valorosa, porque você está no contato mais próximo dessas pessoas que estão arrependidas do que fez. Então, todos aqueles privados de liberdade que estão dentro de alguma oferta de ensino, eles são pessoas que realmente estão prontas para virar a página e dar continuidade à vida, voltar para a sociedade como um cidadão. Duas participações, a Francisquinha Gomes está parabenizando a senhora e todos na Secretaria por essa ação, né? Que ela considera de relevante valor. E o Antônio Souza Cruz disse que a PNAD tem que trabalhar. É verdade. Francisquinha, a gente realmente agradece, né? O reconhecimento. Sim, nós também acreditamos que os reeducandos precisam trabalhar e, de fato, trabalham. Nós temos dentro do sistema prisional o nosso trabalho, não só o trabalho dentro da unidade, fazendo atividades, mas também participando de projetos de profissionalização, né? Nós temos esses projetos de educação, dentro da educação informal, nós temos as qualificações profissionais também, que graças a parcerias como o Pronatec, como os cursos, né? Curtos, de curtos prazos, que são ofertados também pela Secretaria de Trabalho. São quantos sistemas profissionais hoje? Hoje nós temos, contando com a nossa unidade de apoio, são 16, com a nova penitenciária de Campo Maior. Certo. Tem uma que vai ser feminina, né? Vai ser construída. É, aí nós temos o projeto, inclusive, de renovar novas unidades, como o caso de Oeiras, né? Nós temos a penitenciária feminina também, de Picos, que estamos aí também à espera, né? Da nova, da construção dela. E, graças a Deus, estamos sempre buscando mais melhoras e reformas, porque as nossas unidades prisionais, elas estavam realmente precisando de ajustes, né? De ampliar, porque a cada dia que se passa, a gente percebe o aumento do número das pessoas que estão sendo recolhidas. Então, o sistema prisional, ele não tem sido suficiente pra estar abraçando todas essas pessoas. Então, a gente está tendo aí, o secretário vem sempre buscando, correndo atrás de reformas pra poder estar dando uma oportunidade pra essas pessoas. O sistema, ele foi feito pra ressocializar. Então, a nossa busca inconstante é justamente em relação a isso, a fazer com que esses reeducandos que estão dentro do sistema, eles possam estar tendo a oportunidade, tanto de estudar e de trabalhar. Eles precisam trabalhar, cumprir apenas e voltar. Eu até costumo dizer que hoje eles estão contidos, mas amanhã eles vão estar contigo. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas voltem, não só pro seio familiar diferente, mas que eles voltem pra poder ocupar a sua vaga realmente aqui no mundo. As pessoas vêm com muita dificuldade. E eu até entendo... Quem tá fora, né? Que não tá acompanhando o trabalho. Que não acompanha. Como o nosso telespectador aqui. Exatamente. A pergunta, a colocação foi bem curta e direta. As pessoas ainda se admiram, né? Quando fala assim, educação dentro da prisão, sim. Nós temos módulos de ensino com salas de aulas montadas. Então, realmente, quem conhece o sistema prisional, de fato, ele não tem essa ideia de ficção, de filme. Então, as pessoas entram no sistema pela primeira vez achando que vai encontrar só cenas terríveis de terrorismo e não é assim. Então, quem participa, tem a oportunidade de entrar e conhecer, com certeza sai com uma visão do sistema prisional diferenciada. E a questão que a senhora mencionou agora há pouco, da superlotação, não é um problema aqui do nosso estado, né? É um problema nacional. É, a superlotação é um grande obstáculo, de fato, pra todo o sistema prisional e é uma barreira pra ressocialização. Mas o sistema prisional estar superlotado não é culpa do sistema prisional. É a forma como está sendo conduzido o meio aqui fora, né? A sociedade, ela tem contribuição pra que essas pessoas se encontrem nessa privação de liberdade hoje. Então, você tá dentro do sistema prisional, pra quando você sai, além de todos os problemas, você ainda se encontra com uma sociedade com preconceito. Sem falar que nós vivemos por um momento difícil, né? Um momento muito delicado em relação à crise que o país inteiro vive. Então, as oportunidades estão cada vez menores. Então, quem já vem com essa marca do sistema prisional, com certeza tem muito mais dificuldade de conquistar o seu espaço aqui e exercer a cidadania aqui fora. Para isso, o governo tem algum tipo de parceria com empresas ou com instituições para receber essas pessoas? Exatamente. Existe até o selo de reconhecimento, né? O incentivo que o departamento vem, o DPEM vem incentivando, o Ministério da Justiça, que é justamente estar conscientizando as empresas a estarem dando essa oportunidade, né? Que são justamente abrigar os egressos. Então, o nosso Estado, nós temos o setor dentro da humanização, que tem uma equipe de pessoas que estão à frente, buscando, sensibilizando os nossos empresários, pra que realmente eles possam dar essa oportunidade da mão de obra. Porque nós temos a mão de obra. Nós precisamos é dar oportunidade pra poder fazer valer. Coordenador de ensino nas prisões e a equipe que trabalha com a senhora, é uma equipe também multidisciplinar, né? De várias... É, graças a Deus, eu só tenho que agradecer, aproveito até o momento de agradecer o pessoal que trabalha com a gente, né? A nossa diretoria de humanização, em nome do nosso secretário, que tem nos proporcionado realmente pessoas que tenham disponibilidade pra estar assumindo essa missão junto comigo, né? À frente da coordenação de ensino. São pessoas voltadas pra educação, que realmente também acreditam que eles podem ser transformados. E são disponíveis, né? Porque nós estamos lutando, a gente tá sempre... A cada projeto novo de educação que sai pra o regular, a coordenação de ensino está ali rente. Como agora o Projovem Urbano. Projovem Urbano vai ser referência dentro do sistema prisional aqui no estado do Piauí. Como vem acontecendo Mulheres Mil. Nós estamos sendo pioneiros, né? Nesse trabalho. E nenhuma outra unidade do Brasil está acontecendo essa profissionalização, né? Feminina. E nós estamos justamente buscando porque a gente acredita. Eles têm que ser ocupados. E a educação, a gente acredita que é o nosso pilar primordial pra buscar a transformação dessas pessoas. O secretário Daniel fica ou sai em abril? O nosso secretário é o secretário atuante. Ele tá junto com a gente nessa... Nessa empleitada e a gente vai continuar com esse trabalho bonito. Um trabalho bem gratificante que ele tem sido... Que tem sido feito, né? O doutor Daniel, ele acredita. Ele acredita no trabalho que ele tá executando. E isso é um diferencial muito grande pra quem já esteve dentro da Secretaria de Justiça. Ele é um secretário presente dentro das ações. E ele tá sempre buscando. Ele é a favor da educação. As revisões PPL que a gente costuma falar que acontece aqui. A nossa casa acolhedora na Grande Teresina é a casa de custódia. Então, isso vem acontecendo na gestão dele. É uma pessoa que realmente a gente só tem a agradecer que muito contribuiu para as pessoas privadas de liberdade. Muito obrigado. Então, coordenadora de ensino nas prisões da Secretaria de Estado e da Justiça, Juciara Valente. A gente que agradece. Se mantém à disposição. Sempre que precisar, tá falando um pouco dessa parcela da sociedade que se encontra um pouco isolada. E nós estamos à frente olhando por eles. E acreditando que o amanhã vai ser diferente pra todos nós. Muito obrigado mais ou menos. Competente equipe operacional, todos vocês posicionem o intervalo institucional. Em seguida, apoiar, abrigar, alimentar. É o projeto alertar da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ela já está aqui. Graça Andrade, Gracinha Andrade, vice-presidente da instituição. E vem falar mais sobre essas ações. Intervalo institucional. E voltaremos com o programa Palavra Aberta. E voltaremos com o programa Palavra Aberta.